Duas novas companhias aéreas que estão sendo criadas no Brasil poderão ser beneficiadas com o capital 100% estrangeiro, a que está com o processo mais adiantado é a Omine Linhas Aéreas. Com sede no Rio de Janeiro, a companhia está aguardando a emissão do Certificado de Operador Aéreo COA pela Agência Nacional de Aviação Civil ANAC para iniciar suas operações. A Omine já recebeu um ATR-42A500 com capacidade para transportar até 48 passageiros, essa aeronave tem autonomia de voo de cerca de 7 horas, o ATR-42 era usado nos voos da Trip Linhas Aéreas. Companhia que foi comprada pela Azul, a Omine Linhas Aéreas, de um grupo de Portugal, já contratou pilotos e comissários, o ATR-42 da companhia tem condições de operar no aeroporto da Serrinha. Em Juiz de Fora e Patos de Minas, cidades que deixaram de receber voos da Azul. A Omine atua no serviço de táxi aéreo transportando executivos e funcionários das empresas que trabalham nas bases de exploração de gás e petróleo do litoral brasileiro. Outra companhia que entrou com pedido para operar voos domésticos no Brasil é a Regional Linhas Aéreas que tem como sócios da Amazonas Linhas Aéreas, da Bolívia e da Antiga Noir Linhas Aéreas. Empresa de Recife que deixou de operar em julho de 2011. A nova empresa pretende operar em aeroportos importantes que estão sem voos, mas as cidades ainda não foram divulgadas. A Amazonas Linhas Aéreas usa em seus voos nas rotas da América do Sul o jato modelo CRJ-200 com 50 assentos, ideal para operar nos aeroportos de médio porte. A Regional Linhas Aéreas ainda não divulgou para a ANAC qual modelo pretende usar, mas tudo indica que será o CRJ-200 que é da fabricante canadense Bombardier. Acidente com a aeronave da ANOAR A ANOAR Linhas Aéreas deixou de operar depois da queda da aeronave LET-410, na manhã de 13 de julho de 2011, na Praia da Boa Viagem, em Recife. No acidente morreram 14 passageiros e 2 tripulantes. A Amazonas Linhas Aéreas usa em seus voos o CRJ-200 com 50 assentos, modelo ideal para as pistas dos aeroportos de porte médio. A companhia opera na Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina.